Meia noite ela sai e te quebra O GPS está o endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xerenca Meia noite ela sai e te quebra O GPS está o endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xerenca Brota com a tcheca, brota com a tcheca Atravessa a divisa pra dar a xerenca Brota com a tcheca, brota com a tcheca Atravessa a divisa pra sentar com a tcheca E mulher, qual o seu desejo? Eu ou eu? Meia noite ela sai e te quebra O GPS está o endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xerenca Brota com a tcheca, brota com a tcheca Atravessa a divisa pra dar a xerenca Brota com a tcheca, brota com a tcheca Atravessa a divisa pra sentar com a tcheca Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão En la vida cabalbar, na tua tá tatuada Ai, 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 ahalém Cuidado com a tcheca Ua, ai, muito chique Unida Overall... Tu Она toma, tô toma, tô... Vai só cavalão Vai só cavalão Imagina Joga o bundão, mulher Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixou cheio de tesão Brota aqui na base pra levar caducadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixou cheio de tesão Brota aqui na base pra levar caducadão Ela vem na cabocada, toda tatuada Muita mexicana, muita puta rara Muita mexicana, toma, toma, toma Vai, saca, vai, saca, vai, saca da luna Toma, 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 toma Vai, saca, vai, saca da luna Toma, 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 toma Vai, saca, vai, saca da luna Alô, toma, 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 toma Alô, longo de CDs, estourado E aí amor, me mostra o que você sabe fazer É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizar, eu tô gastando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizar, eu tô gastando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizar, eu tô gastando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem neném, vem, vem É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizar, eu tô gastando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizar, eu tô gastando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizar, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Nego diabo, maridão da velha Sou meu parceiro Isaac Newton Toma Vem neném, vem, vem É sensacional Nego diabo Toma Vem no movimento, vem no movimento, vem no movimento É um pé de pato Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina ela bate na lua, quando ela senta ela vai no pré-sal Quando ela empina ela bate na lua, quando ela senta ela vai no pré-sal Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras Porque é diferentona essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Quando ela empina ela bate na lua, quando ela senta ela vai no pré-sal Quando ela empina ela bate na lua, quando ela senta ela vai no pré-sal Quando ela empina ela bate na lua, quando ela senta ela vai no pré-sal Negro já A notícia é negro já Aí mulher, cadê você mulher? Tô esperando aqui no meu carro Dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pá, nós se tromba, nós melhores revoado E tu faz stories postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pá, nós se tromba, nós melhores revoado E tu faz stories postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curti na noite, é da quase um Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é moto de luxo, entra na Evoque Prato Dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pá, nós se tromba, nós melhores revoado E tu faz stories postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa dentro da Evoque Prato O melhor areia do ano Todo mundo convidado É o seu momento Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curti na noite, é da quase um Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é moto de luxo, entra na Evoque Prato Dentro da Evoque Prato Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macho Se pá, nós se tromba, nós melhores revoado E tu faz stories postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado O melhor areia do ano Todo mundo convidado É o seu momento E aí, cachorras Doas da matina, duas chamadas não atendidas Deve tá carente, querendo dar uma sentadinha Tô fazendo nada, quem tava dormindo acabou de acordar Acho que eu vou retornar Load cembeas Me diz onde você tá a viver Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta vai, senta vai, senta vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei céu pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Me diz onde você tá a viver Que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta vai, senta vai, senta vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei céu pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Que isso novinha, que isso novinha Vai sentar, vai sentar, senta vai Duas da matina, duas chamadas não atendidas Deve tá carente querendo dar uma sentadinha Tô fazendo nada, quem tava dormindo acabou de acordar Acho que eu vou retornar, vou retornar Me diz onde você tá a viver Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta vai, senta vai, senta vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei céu pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Me diz onde você tá a viver Que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta vai, senta vai, senta vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei céu pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Que isso novinha, que isso novinha Vai sentar, vai sentar, senta vai